É o pessoal que tá chegando agora, Tatiane e Stephanie, tô com ódio da cara da Raquel puxando torcida pro Sander, af, também acho, né, eu sei que a, ô Tatiane, obrigado pela audiência, querido, eu sei que a Raquel, né, ela é magoada com a Marcia Fu, por tudo que a Marcia Fu disse dela, ela viu lá no Rodrigo Faro a Marcia Fu falando pelas costas, né, tudo isso deve chatear a Raquel, mas, né, também não vejo muito sentido dela ficar puxando torcida pro Sander, que é um cara que não fez absolutamente nada no jogo, é falso pra caramba também, ficou ali como marionete, como bucha de canhão dos crias, e agora chegou a hora dele, a Marcia Fu falou mal da Raquel, falou, foi leve trás, foi, né, fez fofoca de todos os lados, fez, mas ela tá entregando entretenimento, quem é que tá brigando nas dinâmicas? É a Marcia Fu com a Alicia X, com o Cesar Black, com o Xay, Marcia Fu tem que ficar, né, eu tô aqui, ó, com o meu pano preparadíssimo, aqui, ó, o meu pano preparado pra Marcia Fu, ó, tô com o pano e eu passo o pano pra Marcia Fu, independente se ela é fofoqueira, se ela é leve trás, se ela é traíra, não quero saber, eu sou Marcia Fu Futebol Clube, tô com o pano aqui, ó, preparadinho. Bom, gente, vamos ver, então, o momento em que todos os, né, os...